E aí vamos entrar no áudio então, que assim, que a gente já comentou aqui, mas isso é uma coisa que realmente nos jogos atuais, em comparação com os antigos, era uma mudança muito grande. O áudio antigamente, o gráfico era limitado, o áudio era muito limitado, né? Até porque o tamanho dos arquivos de jogo da época tinham limitação e arquivos de áudio complexos são grandes pra cacete, né? Então não tinha essas coisas. Então o que acontece? O áudio nesse jogo foi completamente refeito também, tudo é novo e é muito bom. O áudio desse jogo. E aquele negócio, os efeitos sonoros adicionam uma profundidade no jogo enorme, que eu falei no exemplo Dead Space. O que mais me deu medo do Dead Space foi o som, não eram nem os bichos, era o som. Se você jogasse no mudo, dava pra você avançar até mais ali. Dava, eu ia mais. Então, assim, o áudio nesse jogo, e assim, todos os detalhes, ele recarregando a arma, ele abrindo gaveta, ele quebrando as coisas, ele atirando nos inimigos, tudo tem um áudio muito, muito bem feito, né? Que é aquele negócio, a gente fala da Ubisoft, né? Que a Ubisoft dá Ctrl-C e Ctrl-V nas coisas que ela já fez. E ela faz isso com o efeito sonoro também. Então, assim, eu já tô escutando o efeito sonoro de recarregar 12 há uns 8 anos o mesmo, lá nos jogos da Ubisoft. E agora o menu tá igual também, né? Dos jogos, o template, né? É, pois é, até os menus tão iguais. Então, nesse jogo, a gente vê um trabalho primoroso nos efeitos sonoros e que adiciona demais o jogo. É uma mudança, é que assim, talvez seja algo, como não é visual, talvez seja uma coisa que não seja tão perceptível quanto os gráficos. Mas o áudio é uma evolução muito, muito grande em relação ao antigo. É muito grande. Não, e é impactante, né? Eu joguei de headset e é muito bom jogar de headset. Porque você ouve as coisas e às vezes você... É... Eu acho que não pode falar. De um negocinho que faz um som e você tem que encontrar ele pelo som. É. E aí é muito legal o headset que você fica ouvindo o som. Ver de onde vem, né? Cadê, cadê, cadê? Muito legal. Não, é, sim, eu sei exatamente do que você tá falando. Mas, é, tem alguns inimigos no jogo. Realmente, o som desse jogo é a engenharia, né? De som, né? Isso, engenharia de som. Trabalhar em todos os pequenos detalhes. Todos os detalhes, as armas, o piso do Leon. Cara, o Perry. O Perry, exatamente. Muito legal o som. Exatamente. O Perry, o som, ele é sempre um indicativo de que você fez uma ação certa ou errada, né? E ele... O jogo trabalha muito bem isso. E aí, quando você tá... Determinados inimigos no jogo, determinados momentos do jogo, criam um clima muito especial por conta do som. Tem um inimigo em específico, que a gente não pode falar, mas tem esse inimigo em específico que você ouve o som de que ele tá perto antes de ele aparecer. E aí, é um som perturbador, cara. É um som fino, assim... Você fala... Cara, é. E aí, dali a pouco... E se você... E não duvide, tá? Do seu reflexo. Olha pra trás toda hora. Vai ter inimigo. Se você olhar pra trás e acreditar, vai ter inimigo. É só acreditar. Vai ter inimigo. Vocês usaram a função de virar rápido? Direto. Nossa, direto. Porque eu usava... No antigo, eu usava muito, né? Mas no antigo era o X, né? Do Playstation. Era pra trás e X, agora pra trás e o R1. E o R1 é isso. Eu demorei um tempo pra me acostumar, mas aí, depois que acostumou, usa direto, cara. É, e a câmera tem um efeito blur um pouquinho estranho, né? Eu achei, quando você dá essa rotação de 180, e eu também demorei pra me acostumar. A câmera dá um blur muito... É, dá um... Parece que ele se transporta pra 180 graus pra trás, assim, sabe? Tipo, a rotação dele, eu achei o efeito da câmera um pouquinho estranho. Mas aí, é só detalhe também. Não é ponto negativo, nem nada assim, entendeu? Mas o som é muito bom mesmo, cara. Eu já falei, a trilha sonora também complementa muito bem. E é pra jogar com o headset, né, galera? A gente recomenda. Com o headset vai ser melhor. A gente falou um pouco da música, né? Mas uma coisa que eu queria, a música e a trilha que são muito adequadas a todo momento do jogo. Mas a parada, como que a música também, ela dá uma influenciada no game design em geral. Porque quando a música para... É, deu. Boa, conseguiu. Você sabe que acabou. E às vezes, a música para, mas você anda um pouquinho, tem outro inimigo e ela volta. Exatamente. Desgraçado. E a música só começa... Eu não sei se no antigo era assim, mas nesse, a música só começa quando eles já te detectaram. É. Porque se eles não te detectaram, não tem a música. Se você tá... É, e isso é uma nova coisa de gameplay, né? O stealth. É. Que você agacha. Boa. Você vai com a faca para dar o stealth kill. Na demo a gente viu isso, né? É. Na demo a gente viu também. Então, e é muito legal o stealth, porque exatamente, enquanto eles não percebem você, você pode ir lá matando eles. Mas pra deixar claro que é quase impossível você matar todos no stealth. Olha, vai ter gente que vai tentar. Vai ter gente que vai tentar. Claro. O que? O cara vai acabar, daqui a pouco tá zerando em duas horas com a faca isso aí, cara. Eu tô com a faca, né? Você tá ligado? Os caras vão dar um jeito. Eu tô louco pra ver os speedruns que vão começar a surgir, cara, deles. Os caras vão dar um jeito. Usando só uma arma, usando só a faca. Eu acho assim, eu acho que se tiver como matar todo mundo no stealth, alguém vai fazer. Você pode ter certeza absoluta disso. Só se não tiver como. É. Tecnicamente, né? É, tipo, fala, não, essa parte não tem como, aí beleza, aí tudo bem. Não tem como passar. Mas, é, é, porque assim, eu nunca tive muita paciência também. Porque você vê que os bonecos ficam se mexendo. Eu não dispassei ficar esperando. Eu vou ficar abaixando aqui, ver pra onde esse cara vai, tentar decifrar. Já vai e prossima. É, eu, não, eu tentava ir no stealth, quem dava. Tá. E valeu, entendeu? É, aí tem que ter menos. Aí, aquele ali, tô olhando pra cá, eu não vou esperar ele virar não, irmão. Eu vou dar bala nele. Eu também vou nessa. Mas o stealth é recompensa mesmo, né? Porque se você consegue, você poupa muita munição. Muita munição. Porque eles dropam item sempre, né, os inimigos. E porque tem muito inimigo. Muito, muito inimigo. A quantidade é absurda. Toda hora é uma onda de vários inimigos. Esse é um ponto legal. E variados, né, os inimigos. Variados. Não é todos iguais. Não, tem uma vari... E conforme você vai avançando, esse é um ponto muito bom que eu também tinha pensado em trazer. Esse jogo tem enxames, grupos de inimigos em mais quantidade. Sim. Isso a gente pode falar aqui dentro do embargo. Então, acho que é interessante a gente falar da dificuldade também. A gente só olhou o comentário do Kim. O Kim era da Cruz, mandou 5,50. Falou, o Perry não está muito OP? Qual a impressão de vocês? O Perry, de alguma maneira, estragou a experiência? Vamos, então, falar justamente, né... Nossa, zero pra mim estragou. Não, justamente da dificuldade. O que acontece? Dificuldade, e isso ficou... Eu vejo nos comentários das pessoas que a dificuldade ficou uma coisa banalizada em videogame. O que aconteceu? Antigamente, os jogos mal tinham dificuldade. Era tipo uma coisa só. E eles eram bem mais difíceis, né? E aí foi se tornando mais acessível. Mais gente foi jogando. E os jogos foram ficando mais fáceis. Só que, quando você faz um jogo e coloca três níveis de dificuldade. Fácil, médio e difícil. As dificuldades tem que ser fácil, médio e difícil. O que eu estou dizendo é que você não pode jogar no médio e ser fácil, né? Então, você equilibrar a experiência e dificuldade de um jogo com o game design não é uma tarefa fácil. É uma tarefa complicada. Porque, principalmente a indústria que faz os AAA, né... É... Que faz os AAA, eles têm que botar aquele jogo pra maioria... Maior parte das pessoas jogarem. Se o jogo não for propositalmente frustrante, como, por exemplo, são os jogos da FromSoft. Aqueles são propositalmente frustrantes. Quem vai jogar já tem ideia disso. Sabe que vai se frustrar. A frustração faz a galera largar o jogo. É muito como hoje em dia, então. Que a galera, porra, não dura um minuto vendo um vídeo no TikTok. O cara vai... Morreu ali cinco vezes. Fica puto e parou de jogar. As pessoas são cada vez mais ansiosas, né? Mais ansiosas. Então, assim... É... Eu entendo eles fazerem adaptações nas dificuldades. Mas eu acho que, porra... Você tem... Fácil, mas é difícil. Tem que ser fácil, mas é difícil. Sim. O Resident Evil Remake começa com três dificuldades, né? É fácil, mas é difícil. Exatamente. Né? No... Normal. Eu joguei no modo padrão. Você jogou no padrão? Sim. Eu joguei no padrão também. Eu comecei no intenso, né? Que é o mais elevado. Mas eu não consegui. Ficou muito difícil. E aí, o que acontece? Por que eu gosto de jogar no padrão justamente pra... Pra fazer análise e tal? Porque aquilo ali, esse padrão... É o parâmetro, né? É o parâmetro que a grande maioria dos jogadores vai jogar naquele... A primeira vez que vão jogar, a grande maioria vai jogar naquele ali, no padrão. Sim. E aí, eu entendo... Ó, a quantidade de recursos que tem nesse modo, quanto demora pra matar o inimigo e tal, que é a base do que eles imaginaram. É a base, exatamente. E esse jogo, como eu falei, eu jogava há 18 anos o Resident Evil 4, que é um mês passado eu peguei e joguei de novo, né? Então, a dificuldade pra mim ficou muito clara, que esse jogo, ele é consideravelmente mais difícil do que o jogo original. Consideravelmente mais difícil. E por que que é mais difícil? Isso no modo normal. Porque você tem muito mais recurso. Tem mais que o Leon. O Leon é mais super soldado ainda nesse. É, você anda atirando. Só isso aí já faz diferença muito grande se você... É, tranquilo, o jogo é mais difícil, mas ao mesmo tempo você tem mais coisas à disposição. Mecânicas, é. Você tem mais poder à sua disposição pra lidar com essa dificuldade. É, o Perry mesmo. Incluindo o Perry. Incluindo o Perry. Incluindo o Perry. E aí, né, é... Os inimigos têm novos ataques pra deixar mais difícil. Por exemplo, tem um lá que o cara tem um tridente, ele sai correndo pra cima de você. E se você atirar nele, não necessariamente ele para, ele dá uma estancada. E aí ele te acerta. E quando você toma as porradas, o teu boneco sente muito mais. E a animação demora mais. Ou seja, o tempo que ele tá te batendo ali, tá vindo mais bichos se aproximando. E você tem que, né, conseguir sair. E dependendo do bicho, é hit kill, né? Tem alguns bichos que é hit kill. Tem alguns bichos que é hit kill. Tem também o... Logo no início, já tem aquele inimigo... Esse, pra mim, foi o que mais me deu pânico. É o inimigo da cabeça torta. Que é logo no início ali. Ah, que a gente viu a demo, né? Esse bicho é medonho. E o que acontece? Quando vem aquele bicho que sai da cabeça da cabeça, que corta, né? Ele vem um pouco mais pra frente. Esse da cabeça torta tá desde o início. Te perturbando. E aí é uma novidade. Quando você derruba um cara e ele não morre e fica com o bagulho pra você dar a faca, é bom você esfaquear. Porque senão ele vai levantar com a cabeça torta e ele fica muito mais sinistro. Então assim, mais inimigos. Ele fica dando convulsão ali, né? No trailer apareceu aquele outro que ele gruta no teto, né? Esse aí é um novo inimigo também e ele é assustador também. E ele é difícil de combater. É, esse inimigo com a plaga que sai, né? E fica com uma lâmina na ponta. No original tinha e era bem marcante. Não, eu tô falando o outro. Não, então, mas esse outro tinha, mas ele era menos medonho. É, exato. Não tinha aquela boca tipo Demogorgon, né? Eles mudaram no remake, mudaram. E ele não grudava no teto. Não, tinha os inimigos que faziam isso, mas era pouco frequente. Pouco frequente, mas é que a gente não sei se pode falar no embargo, mas tá mudado sim o remake. Tá mudado. Tá mudado. Ele é assustador. E esse bicho é hit kill. Se ele chegar perto sim. E assim, é... Eu queria falar o negócio, mas não pode falar também. É, a gente tem que pensar, né? Mas assim, vocês vão ver que vão ter sequências que antes... Talvez no antigo fosse fácil demais. E aí, sabe uma coisa que eu acho que a Capcom faz de uma maneira? Que é brilhante e que assim... Eu não... Eu vou levantar uma coisa aqui, mas eu não sei, tá? Eu queria ver o que vocês acham. Porque o Resident Evil, ele é um jogo que você tem que gerenciar recurso. Sim. Munição, sei o que. Explora pra isso e tal. E porra, e se acaba o seu recurso? O que acontece, né? Então assim, é impressionante como a questão dos recursos e munição é equilibrada nesse jogo. Total. Que você vai lá matar os caras e você vai... Tá chegando o fim da sua munição? É porque tá chegando o último pra você matar. É. É muito bem feito e eu acho... Eles colocam um limitador assim. Você nunca tem demais e você nunca falta. Nunca falta. É, não. Isso, esse realmente é um ponto muito bom pra gente logizar, cara. Isso é, eu sou um game design brilhante. Game design brilhante. Porque assim, a munição, ela não falta, você não vai ficar zerado, mas você também não vai ficar abundante. Não. Você vai ficar no meio, você sempre vai ter um desconfortinho de racionar, gerenciar, você sempre tem que gerenciar. Não dá pra sair gastando, entendeu? Mas ao mesmo tempo você não vai se sentir sacaneado, do tipo, caramba, não vou encontrar... Você não vai se frustrar. Você não vai se frustrar pelos dois lados. Ou por ter muito, que frustra, fica fácil. E por não ter nada, você vai ficar no meinho ali, cara. Isso é impressionante. Pois é, e aí eu acho que... Eu já reparei isso que tem... Você faz backtracking. É. E você já reparou que às vezes você volta e tem uma caixa lá que não tava? Tem. Cara, tem. Eu acho que talvez use isso como recurso, né? Use isso como recurso pra te dar... Eu senti isso. Se você acha que vai acabar. Eu não tinha certeza se era uma caixa que eu não vi, mas eu tinha certeza que eu via todas as caixas, então eu acho que é uma caixa que surge lá mesmo. Eles dão isso pra ajudar mesmo. E outra coisa em relação a... Ele compensa... Ah, esse jogo compensa muito a exploração. Muito. Se você não explora, você vai achar. Sim. Todo canto, cara. Todo canto que você acha. Outra coisa da dificuldade é a faca, né? E é assim, eu... Já falei isso várias vezes. Eu odeio mecânica de desgaste de arma. Eu odeio. Em qualquer jogo. Eu odeio. Eu acho que tem uma espada, ela tem que ser minha espada. Eu odeio essa mecânica. Só que nesse jogo é tão bem feito que não me incomodou em momento nenhum. E se a faca não fosse... Não quebrasse... Ia ficar muito top. Muito top. Muito top. Muito top. Porque ela dá parry em tudo. E dá pra você arrumar. É. Não é que ela quebra, tem que achar. Dá pra consertar, claro. Dá pra consertar a faca. Então, e consertar a faca é um negócio que o Zelda Vareful do Wilde podia ter, né? Podia. Porque pode quebrar. Mas se você puder consertar num cara, é uma mecânica muito legal. Exato. E aí, assim, a faca você pode dar o parry, né? Quase tudo, até na Serra Elétrica, consegue, né? O parry é muito roubado. E o parry gasta muito pouco da durabilidade. Gasta, gasta. Você gasta mais durabilidade quando você enfia a faca no cara. E aí você pode usar a faca. Quando os bichos te agarram, você pode usar a faca que... Aí você economiza vida. Você pode ficar apertando X. Mas você pode usar a faca direto pra tirar o cara. Você pode usar a faca pra matar os caras que estão caídos no chão, né? É uma coisa bem legal. Você pode usar a faca pra finalizar certos inimigos e pra bater normal. E o stealth, né? E o stealth é a faca também. E aí o que acontece? Mas aí você nunca vai usar demais porque você sabe que ela tem durabilidade e você perde um recurso muito importante se você não tiver mais ela, né? E, assim, o parry, além de tudo, eu achei... Talvez no... Quer dizer, nos modos mais difíceis, eu acho que o parry é mais difícil de fazer. Mas no padrão, o parry é muito fácil de fazer. É só spamar o L1 que você acerta. Inclusive, o próprio tutorial do jogo que a gente viu na demo, ele fala... Você não precisa apertar o botão de defesa no tempo certinho, né? Não precisa... Agora, galera, esse é um ponto muito legal pra trazer. Vou falar pra vocês uma coisa. Uma revelação. Se eu usei o parry 5 ou 10 vezes, foi muito, cara. É? Eu esqueci, eu não lembrava de usar o parry. Eu meti a bala... E eu senti muito o que o Dave falou. Você tem que economizar a faca porque se você não tiver ela e o cara vir em você, você não tem defesa, entendeu? O cara vai te pegar. E se o cara te pegar naquele jeito que tira a sua vida, você tem que apertar o X, você perde muita vida. Então, a faca foi muito útil. Mas você usou ela um pouco no parry, mas no contra-ataque você usou. Não, exato. Eu usei muito a faca nesse tipo de golpe que você enfraquece o inimigo e vai lá e finaliza. Isso. Isso eu fiz muito. Agora, vou falar pra vocês. Parry, ou eu não lembrava mesmo de usar, ou eu simplesmente tava sempre rodeado ali de inimigos. Quando você tem, galera, muita gente tava com esse medo. Ai, mas a faca vai facilitar muito. Não. A faca vai equilibrar o que tem no jogo todo. Vai. Vai equilibrar a quantidade de inimigos que tem no jogo. Sim. Porque você vai tá rodeado ali com três, quatro. Tá, você dá parry nesse daqui. E esses três aqui? Sim. Você vai pegar a doze e vai meter um bala ali pra afastar todo mundo. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é a faca, o parry, é um recurso a mais sim, mas eu não encaro, eu não vejo como um facilitador tão grande assim, sabe? Não, eu achei. Eu achei. Assim, ele é um facilitador, mas tem coisa pra compensar isso. Não tem. Justamente, mas deixa o jogo mais difícil por causa disso, porque a faca é muito boa.